Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Deuayne reage ao saber da vitória de Babi e diz, foi roubado. Como todos sabem, Bárbara Worses venceu a Fazenda 14, ela ganhou um prêmio de 1 milhão e 500 mil reais e a porcentagem foi essa. Babi obteve 61,14% dos votos, Bia Miranda com 35,3% e Irã Malfitano com 3,83%. Lembrando que Bia Miranda ganhou um carro pelo segundo lugar. Deuayne estava participando de um podcast e no momento ela foi informada sobre a vitória de Babi e ela teve uma reação assim, qual a porcentagem? E ela foi informada. Então Deuayne diz, foi roubada Biazinha, quando você sair daqui você ganha 10 vezes a mais do que o prêmio. Na onde que deu 61%? Na onde isso? Todas as parciais dava que Bia iria ganhar. Na onde que a Babi ganhou com 61%? Record, façam uma novela falando da Arca de Noé e coloquem a Babi como a anta dos animais salvos. Ah, eu não tô de recalque, imagina se eu tivesse. Ironizou Deuayne dizendo para a Record criar uma novela bíblica e colocar Babi como a anta dos animais salvos. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo.